There's no face I'd rather be Salve salve pessoal do youtube, talbe chegando com mais um vídeo do Warface e nesse vídeo pessoal, segundo episódio aí da série Warface do início e vou jogar aqui com o Fuzileiro então vamos lá achar uma sala aí e assim que eu tiver com uma sala aí já carregando aí eu volto com vocês Bom pessoal, estamos de volta aí, entrei numa sala aí de um TDM aí na Oil Depot e... cara, faz tempo que não vejo isso hein lá embaixo no final da lista, tudo patente baixa o que que é isso? Como é que será que vai ser isso hein? Será que os caras aqui são bons ou não são bons? Vamos ver, vamos ver uns carinha aí com uma internet um pouco lenta pra carregar tem que ficar esperando, isso demora, demora Ai ai, faz parte, faz parte vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que tem aqui Início da rodada Meu, não tem nada hein Nem... Nada, nada, nada Granada, vamos lançar granada E morri... Não matei ninguém e morri... Ah, como faz falta uma mira aí Ah, como faz falta uma mira aí Pô, e esses calçados aqui não pode nada hein O granada Opa, matei um, matei um, matei um Aaaaah Onde é que tem essa granada aí? Da onde? Olha o carinha lá, o 6-1 já Aaaaah Ooooooi Cara, como é difícil jogar isso aqui hein Nossa Meu Deus do céu Eu achei que ia jogar melhor Hehehehehe Aaaaah Pô, mandei uma mira hein Morre Vamo, vamo, vamo ruxar Aaaaah Pô, o cara já tem uma rambão lá em cima Fala sério Pô, e tamo perdendo ainda Tem uma granada Vamo lá, vamo lá time Vamo lá time Pô, o cara já tá fazendo um full kill ali Tem uma granada Eita lasqueira Eita lasqueira Hahahaha Hehehe Cara Isso aqui é muito divertido, cara É melhor do que jogar lá na 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 outra cota, cara O granada Meu Deus do céu Pô Pô, eu ainda tô com um colete arma ainda aqui A granada é uma droga hein Vamo ruxar, vamo ruxar Aaaaah A granada de novo Pô Pô Pô, essa AUG aqui não mata ninguém hein Essa AUG não mata ninguém Tem Fique mais de perto Fique mais de perto Fique mais de perto Ô, louco. Tem que cuidar que não tem calçado anti-clay, não, hein. Eita. Ô, louco. 10 barra 8. Bom, pelo menos o time tá na frente. Tô me divertindo pra caramba. Essa arma aqui não tem muito alcance, pelo jeito. Morreu. Eu tô quase... Morto. Ai, ai. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ô, cara, 22 barra 8. Que que é isso? Ô, valeu, amiguinho. Double kill. Oi, granada. Não, 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 não. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Opa, acertei uma granada, hein. Eita. Eita. Ah, me pegou a costa. Poxa vida. Poxa vida, preciso de uma arma melhor, hein. Preciso de uma arma melhor. Nossa. O cara nem clicou direito, hein. Ah, eu enxergo nada aqui com a fumaça toda aí. O cara tá de mini-use. Mini-use é o terror, né? Meu, caramba. Poxa, como é que o cara me deu esse HS? Uh, lasqueira. Os carinha lá atrás. Ah, não deu nada, hein. Ah, me deu HS. Não acredito. 20-14, que coisa feia, hein. Que coisa feia. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ai, granada. Morre, morre. Ah. Vamo lá, vamo pra cima, vamo pra cima, vamo pra cima, vamo pra cima. Vamo pra cima. Segura a granada aí. Ah, pul hit não morreu, hein. Agora morreu. Êêêêê. Não me impura, não me impura. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ficou muito cara aqui, fica impurando. Morreu 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 também Ah, granada, granada de novo 26 e 17 Até que deu uma melhorada Pega o jeito das armas Epa Acabou 26 para 18 Mais ou menos Mais ou menos Deu para jogar Uma partida legal Me divertir para caramba Porque fazia tempo Que não O cara deu 14 HS Olha a precisão do cara 9% Ah, foi divertido Foi divertido Fiquei em segundo Jogando Fum Sei lá o que E Vamos ver o que que dá De evolução Nessa primeira partida E aí 373 de XP Quanto que isso evolui Oh, 18% Oh, legal E Capacete tático Parabéns Você desbloqueou o item Mil Mil Antes de comprar Depois de comprar Vamos comprar Capacete tático Vamos ver Então Equipamentos Capacete padrão O capacete oferece Proteção básica Para a cabeça Oferece proteção Contra a cegueira E ótima proteção Para a cabeça Show de bola Agora sim Já tem uma ótima Proteção para a cabeça O que que O que que é Esse capacete aí De que Fornecedores Armas Equipamentos E agora Eu estou Desbloqueando A luva de derubada E a modificação Silenciador compartilhado Eu vou desbloquear Primeiro alguns equipamentos Aí Para Para ajudar Que o resto O resto Vem depois Deixa eu ver aqui Como é que está Os status das armas É Ela não é tão ruim não Tem 70 de dano 13 de alcance Mas é isso aí pessoal Esse aí Foi o segundo dia Então Da Warface Do início Espero que vocês tenham gostado Aí pessoal Deixa aquele like maroto Aí E Até o próximo vídeo Valeu